E o primeiro festival de violão da Faculdade de Artes e Comunicação da UPF está sendo realizado nesta semana aqui em Passo Fundo. Além de concertos, a programação também inclui palestras sobre o instrumento. E hoje pela manhã eu conversei com um professor do curso de música para saber mais sobre a programação. O violão é hoje o instrumento mais popular do Brasil. E é difícil encontrar quem não goste do som desse instrumento. E se você é um dos apreciadores do som das cordas, então não pode perder o primeiro festival de violão da Faculdade de Artes e Comunicação da UPF. Aqui comigo o professor Felipe, que vai nos falar então qual que é a programação desse primeiro festival de violão. Então, ontem a gente teve a abertura com o Augusto Basqueira, que é um egresso aqui da UPF, um ex-aluno do curso da FAC. Hoje à tarde a gente está tendo palestras e masterclasses, que são aulas abertas. Os alunos fazem uma aula de violão aberta ao público. Hoje à noite a gente tem o concerto dos alunos da FAC. E depois do Renan Simões, que é um músico do Espírito Santo, que está sendo convidado para tocar aqui no festival. Amanhã à tarde mais palestras e masterclasses. À noite temos o concerto do Jonatas Ferreira, que é outro egresso aqui da FAC. E do Rafael Iravedra, que é um outro convidado da Argentina. Os concertos à noite que são na biblioteca, eles são abertos ao público. Todos estão convidados a participar. A entrada é de graça para o concerto? A entrada é gratuita para os concertos. Qual o horário, então, dos concertos? Às 7h20 tem um concerto e às 9h da noite tem outro concerto, tanto na quinta quanto na sexta-feira. Tá certo, então. Obrigada, professor. Fica aí o convite para você que gosta, então, de música, que gosta do violão. Nós voltamos ao estúdio. Fica aí o convite para você que gosta do violão.